O moicano tá feito, Juliette tá na cara Traz a caixinha de som, que o pai tá ó Lide, Chavuzo produziu Que o pai tá ó, Lide, Chavuzo produziu Que o pai tá ó, Lide, Chavuzo produziu O moicano tá feito, Juliette tá na cara Traz a caixinha de som, que o pai tá ó Lide, Chavuzo produziu Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai É isso ai galera Esse aqui foi mais um vídeo Se você gostou Deixa o like Se você gostou Deixa o like ai Deixa o like pro te el link O pai tá um Deixa o like aí na família Isso ai Tá bom Galera o seguinte A gente quer agora a ajuda de vocês ai Ta bom Praonia da sugestão De música pra gente E o que vcs querem ver Nos próximos vídeos aqui ta bom A gente conta muito Com a ajuda de vocês Então Deixa nos comentários É isso ai Tamo junto Qua próxima música É próxima música Deixa a solução aí de qual outra próxima música que vocês querem. E seja membro, seja membro. E a meta aí é 50 mil likes. Seja membro, compartilha. E é isso aí, tamo junto, tá bom, galera? A gente ama vocês, então deixa o like aí, tamo junto.